Quem precisou, gente, passar pela rodovia dos Bandeirantes, na altura ali de Campinas, hoje cedo, teve que ter uma paciência, o dia começou daquele jeito, sabe? É que houve uma ocorrência policial que travou a pista e deixou o trânsito lento por várias horas. Foram mais de 10 quilômetros de congestionamento, segundo a autoban que administra ali, que cuida, né, da rodovia. Eu vou chamar a Alicia Manjavac, que está em um trecho ali da rodovia e conta pra gente esse caso. Oi, Alicia, muito bom dia pra você. Me conta como que está a situação por aí. Parece que melhorou um pouquinho, né? Melhorou, sim, Juliana. Melhorou. Bom dia pra todo mundo. O trânsito está fluindo lentamente com alguns pontos ainda de congestionamento, mas bem melhor do que no início da manhã, né? E tudo isso foi causado por causa de um roubo de um veículo que aconteceu por volta das 3 horas da manhã no bairro Ponte Preta, aqui em Campinas. Um homem e três mulheres roubaram esse veículo na madrugada. E aí, na fuga, eles passaram pela rodovia Santos Dumont, próximo ao bairro Itatinga, onde foram flagrados pela polícia militar e teve perseguição até o pedágio da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, no sentido São Paulo. Os criminosos, um homem e três mulheres, como eu já disse, eles acabaram voltando na contramão pra tentar fugir da polícia e bateram em um outro carro que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. O acidente foi na altura do quilômetro 89. Por sorte, ninguém ficou ferido. A polícia, então, conseguiu deter três mulheres, as três mulheres que estavam no carro, mas o homem, que também é o suspeito de ter praticado o crime, né, o roubo a esse veículo no bairro Ponte Preta, conseguiu escapar. A polícia militar faz buscas no local pra tentar prender esse criminoso e, segundo a Autobahn, então, o congestionamento chegou a 10 quilômetros, também teve congestionamento de 3 quilômetros na rodovia Adalberto Panzan. Mas, nesse momento, o que a gente vê por aqui é que o trânsito está lento, tem congestionamento, sim, mas já está um pouco melhor, viu, Juliana? Então, repetindo tudo isso, foi causado por causa de um carro que foi roubado no bairro Ponte Preta, em Campinas, durante a madrugada. E aí, na fuga, esses bandidos, esses criminosos, acabaram batendo o veículo na rodovia dos Bandeirantes e três mulheres foram presas. Por enquanto, então, trânsito, assim, lento, mas fluindo aqui na rodovia dos Bandeirantes. Juliana? Lícia, muito obrigada pelas suas informações, falando dessa ocorrência e também atualizando, você que precisa passar pela rodovia dos Bandeirantes, nesse trechinho, a questão toda aconteceu ali, a batida, no quilômetro 90, mais ou menos, e ainda, nessa lentidão que a Lícia mostrou, um fluxo bem mais intenso, mas está acontecendo. O duro foi logo cedinho mesmo, que estava tudo parado, mas fica aqui também o nosso papel de deixar você bem informado para que você possa fazer as melhores escolhas aí ao longo do seu dia, tá bom?